Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, hoje tem Palmeiras e Santos, lá do Morumbi, não vou discutir isso aqui, já soltei um vídeo lá no Avante Palestra com a minha opinião, se você não viu, vai lá, se inscreve inclusive, se você não for inscrito, lá está a minha opinião sobre esse assunto, aqui é para falar de outra coisa, é para falar de um negócio que eu vi e achei um absurdo, e o pior é que eu concordo, eu concordo com esse absurdo, lá no canal do Bolívia, Camisa 21, fizeram uma comparação entre o Santos atual com o Palmeiras de 2022, assim, com todo respeito ao Santos, que cara, o Santão é gigante, de verdade, não estou falando de zoeira não, acho que o Santos merece respeito de todas as torcidas do Brasil, mas hoje se for comparar o time atual do Santos com o do Palmeiras atual, cara, eu acho que é 11 a 0 para o Palmeiras, de verdade, porque o time do Santos decaiu muito a qualidade técnica, enquanto o Palmeiras tem um time, o time principal muito forte, né, então não estou falando isso de sacanagem, mas o pior é que se você voltar no tempo e comparar o Palmeiras rebaixado ao Santos, ainda é melhor, bicho. Vou mostrar aqui para vocês a comparação que eles fizeram, e me diz se você concorda, mas vamos lá, está aqui o Bolívia, acho que está o Dodô no vídeo, e o outro eu não lembro quem é, vamos ver aqui. Ele caiu em 2012, vamos lá, João Paulo versus Bruno, João Paulo, João Paulo melhor, João Lucas ou Arthur? Meu Deus do céu, João Lucas, João Lucas, bom irmão Maurício? Mas é o que? Quem é pior ou quem é melhor? Tu tá aí, né? Quem é pior? Quem é melhor? Maurício Ramos. Quem é, Maurício? God of Zaga ou Thiago Heleno? Porra, briga boa, hein? Para sair na mão, quem? Thiago Heleno é o que está na transparência hoje. Hoje não, faz 15 anos que ele é, capitão do furacão. Thiago Heleno. Maicon. Eu vou de Thiago Heleno, Lucas Pires ou Juninho? Que pariu. Lucas Pires. Lucas Pires. Rodrigo Fernandes ou Henrique? Henrique, pô. Henrique, pô. Henrique, pô. Zano Zella ou Marcos Assunção? Aí não dá nem para comparar. Zano Zella, claro. Mentira. Dodge ou Marçaraújo? Marçaraújo, né? Massaraújo. Quem não botar no Massaraújo, está fora do problema. Emblemático. Soteldinho ou Valdívia? Valdívia. Valdívia. Chinelinho? Não, chileninho. Pidizinho ou Marzinho? Para mim, speedizinho de longe. Speedizinho. Mendonça, Mendonça. Marcos Leonardo ou Barcos Leonardo? Hernan Barcos. Barcos. Porque se Marcos Leonardo está numa preguiça esse ano, eu sou o Leonardo. O Daí Real ou o Felipão? Daí não dá. É, Felipão. O Sapote, Felipão. Quem que ganhou? O Palmeiras ganhou. O Palmeiras... Cara, 8x4 para o Palmeiras rebaixado. Talvez você concorde ou não concorde com um outro jogador que eles fizeram aí a comparação. Mas você concorda que esse Palmeiras de 2012 era melhor do que o Santos atual? Eu concordo, velho. Eu concordo. Então, assim, isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer que o Palmeiras vá vencer hoje. Mas pensando no histórico do confronto, o Santos vem saindo um grande freguês, né? As últimas partidas aí, pra ser sincero, eu nem lembro qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu pro Santos. Espero que isso continue, né? De verdade, não estou esperando golear, não estou esperando nada disso, tá? Acho que o jogo pode sim ser equilibrado, porque o clássico tem disso, né? Da equipe que às vezes é mais fraca fazer frente, às vezes até ganhar, por que não? Mas eu espero pelo menos uma vitória do Palmeiras. Eu acho que aqui a gente pode vencer, ainda mais porque o time titular descansou no último jogo. Então vai estar zeradinho aí pra partida, com a moral lá em cima depois da vitória contra o Flamengo. Então eu espero uma vitória pelo menos, tá? Quero saber a sua opinião aí. Você concorda com essa análise feita? Deixa aqui nos comentários. Se quiser fazer o seu 11 contra 11 dessa época também, fica à vontade, beleza? Tamo junto. Um abraço, valeu e fui!